Tem seis processos, fatores de 1.500, 9, 3, 6, 2012, 78, 14, 50, 2012, 57. Resultado da audiência pública nº 67, 2012, estávada com vista de colher subsídios e informações para o aprimoramento das propostas referentes à terceira revisão tarifária periódica da Companhia Sul-Serdicona de Eletricidade, a vigorar a partir de 14 de dezembro de 2012, estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora e de frequência equivalente por unidade consumidora dos conjuntos da referência do concessionário para o período de 2013 a 2016. O diretor relatou, doutor Romeu D. Zé Chufino. O contrato de concessão de nº 91, que regula a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Sul-Gipe, define a data de 14 de dezembro de 2012 para a realização da terceira revisão tarifária periódica. As metodologias aplicáveis ao terceiro ciclo são definidas no modo 2 e 7 dos procedimentos de regulação tarifária, PRO-RETE, que tratam respectivamente do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária aplicável. Por sua vez, os procedimentos para definição do limite de continuidade dos indicadores coletivos DEC e FEC, dos conjuntos de unidade consumidora das distribuidoras de energia elétrica, estão estabelecidos no modo 8 do procedimento de distribuição PRO-DISTE. No período de 17 de setembro a 19 de outubro de 2012, foi realizada a audiência pública 67, com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária e de estabelecimento dos limites indicadores de DEC e FEC, sendo a sessão presencial dessa audiência pública realizada em 4 de outubro, na cidade de Estança, Estado de Sergipe. Finalmente, a audiência pública, finalizada a audiência pública, a SRD emitiu nota técnica de número 159 e 164, com análise das contribuições relativas às perdas técnicas e os limites de indicadores DEC e FEC, respectivamente. Por sua vez, a SRE emitiu a nota técnica 414, com análise das contribuições relativas ao cálculo tarifário do terceiro ciclo. A SRE encaminhou a SUGIP e Conselho de Consumidores em 13 de novembro de 2012, proposta consolidada da revisão tarifária após avaliação das contribuições trazidas no âmbito da audiência pública. em 20 de novembro, a AP de 67 de 2012. Em 20 de novembro, foram realizadas reuniões para considerações finais e a SRE apresentou em 30 de novembro de 2012, por meio de nota técnica 413, a proposta de revisão tarifária da concessionária. É o relatório. Procuradoria. Manifestação aqui já é para os itens 6 a 11. Todos eles tratam de proposta de revisão tarifária ordinária desse conjunto de distribuidoras. O fundamento dessa revisão tarifária está no artigo 9, parágrafo 2º da Lei 8987, prevê a possibilidade de revisão de tarifas, combinado com o artigo 29, inciso 4º, também da Lei 8987, que dá o poder concedente à competência para homologar as tarifas, objetos de revisão e reajuste. O regime econômico tarifário da distribuição e da transição de energia elétrica estão nos artigos 14 e 15 da Lei 9.427, competência da ANEL, também no artigo 3º, para fixar as tarifas, resultados da revisão tarifária. Então, a matéria está em condições de ser apreciada pela diretoria. Conforme detalhado na nota técnica de número 358 da SRE, a revisão tarifária da SUGIP conduz a um efeito tarifário médio para os consumidores cativos da distribuidora de menos 3,05 na data do aniversário, que é 14 de dezembro. No item 10 tem uma explicação como compõe esse valor de 3,05 negativo. E a tabela do item 11 mostra como cada subgrupo classe tarifária vai perceber o aumento. Tem aqui um grupo A3 que tem um efeito maior, negativo, menos 3,09, e os demais consumidores, então, explicado, que leva ao efeito médio, então, dos menos 3,05. Então, os efeitos percebidos no subgrupo A3, que é o maior efeito, de menos 3,09, são motivados, principalmente, pela utilização do custo marginal específico das redes distribuidoras, conforme a metodologia definida no modo 7 do PRO-RETS. O cálculo apontou que a distribuidora possui um reduzido custo associado aos ativos do nível de tensão de 69 KV, que explica os efeitos apresentados na tabela. O maior impacto tarifário percebido pelos subgrupos B2, B3 e B4, em relação ao B1, se deve à alteração da relatividade das tarifas dessas classes em relação ao residencial, conforme estabelece lá o PRO-RETS. Porém, os valores ali definidos, se aplicados sem nenhuma transição, implicaria em maior aumento tarifário para todos os subgrupos já mencionados, B2, B3 e B4. Assim, o resultado aqui apresentado considera um avanço inicial de maneira a mitigar o impacto percebido se a convergência tarifária fosse feita de uma forma única e integral. Portanto, para cada subgrupo tarifário, B2, B3 e B4, propõem-se valores intermediários entre o patamar vigente e aqueles definidos no referido submódulo, conforme o quadro abaixo. De modo que o próximo passo poderá ser dado nos processos tarifários seguintes, observando os critérios de conveniência, oportunidade e modicidade tarifária. Aí o quadro mostra, por exemplo, de outras distribuidoras, onde ela se encontra essa correlação das diversas tarifas das classes de baixa tensão em relação à residencial, o que se pretende chegar, que é o 70% em relação residencial para rural, 100% é mais classe e 55% para iluminação pública, B4A e 60% para B4B. E aí na coluna do meio de percentual tem o patamar intermediário que é o que se propõe nesse processo. Então a tabela seguinte apresenta os valores de cada um dos itens da receita verificada, as receitas requeridas da revisão tarifária, o impacto de cada componente do reposicionamento, bem como a participação percentual de cada item na receita requerida. Aquela tradicional tabela que lá na antepenúltima coluna mostra na verdade na penúltima coluna é não, como é é, o impacto da revisão tarifária mesmo na antepenúltima. Tem um impacto que é mais ou menos na linha de outros processos que nós já deliberamos no ano de 2012 que a parcela impacta em 0,77 dessa parcela o conjunto dos encargos tem um impacto de menos 1,79 que o que mais contribuiu foi a questão da CCC que tem uma explicação na sequência e os demais itens aqui não tem uma variação tão significativa. transmissão não teve também uma variação muito significativa impacta apenas 0,50 no reposicionamento compra de energia tem uma contribuição mais relevante 2,06 mas foi uma variação também dentro da normalidade basicamente a variação dos índices que indexam os contratos e que a parcela B tem aí uma variação de menos 0,29 está aí também decomposta os custos operacionais variou positivamente tem uma razão e uma explicação adiante e a remuneração da apreciação uma variação negativa que leva essa contribuição da parcela B em menos 0,29 isso então a somatória da parcela A mais AB dá o 0,48 a questão do subsídio tanto a alocação agora na tarifa econômica como a saída do financiador anterior dá um líquido de 1,21 o reposicionamento econômico portanto lá o item 5 dá o 1,69 que depois considerados os componentes financeiros do ano e retirados financeiros do ano anterior que é muito relevante menos 5,69 é que dá o efeito final de menos 3,05 que é isso que efetivamente o consumidor vai perceber na média na variação das suas tarifas então aqui verifica-se que a tabela anterior que o reposicionamento tarifário de 1,69 e o econômico é composto por um impacto de 0,77 em razão do crescimento dos ídolos da parcela A como já expliquei 0,29 da parcela B e aí tem toda uma decomposição que eu já expliquei lá na tabela com relação com relação a parcelar como eu mencionei o principal efeito é da CCC que é pela razão que já conhecemos em função da variação do ano de 2011 para 2012 do custo unitário utilizado que era 15 em 2011 passou a 7,75 em 2012 também é uma variação normal em todos os outros processos ainda no tocante a variação dos custos da parcelar como eu ressaltar a variação dos custos de compra de energia que corresponde a um acréscimo de 2,06 e 0,57 no IRT respectivamente o custo de energia e CUSD então a tabela a seguir mostra essa composição do mix de compra da empresa ela basicamente compra de energias da Sergipe e da Chesf tem também uma parcela aqui pro-Infa o da Chesf houve um acréscimo importante do contrato que contribuiu positivamente porque ele tem um custo mais baixo do que o da Energias da Sergipe então houve uma redução do Energias da Sergipe ambos teve o aumento do preço mas o efeito final foi essa variação de 9,87 bem o item 20 cabe destacar também que houve redução do nível regulatório de perdas ao longo do ciclo a distribuidora reduziu seu nível de perdas além do referencial fixado no processo tarifário do segundo ciclo o que contribuiu para a redução do valor do repostamento tarifário com relação a parcela B a variação se deve principalmente a redução dos custos de depreciação e remuneração como foi verificado lá na tabela com impacto de menos 3,07 nesses dois itens e ao acréscimo nos custos operacionais também que já comentado de 2,77 em relação aos custos operacionais observa-se que ao longo dos segundos do ciclo tarifário a parcela B considerada nas tarifas da SunGip não cresceu na mesma proporção que o mercado da concessionária enquanto a combinação da atualização monetária e de crescimento de mercado sinalizaria para um aumento de 42,21% na parcela B esta cresceu somente 39,5% ou seja as mudanças na estrutura do mercado ao longo do ciclo tiveram efeito negativo de 2,71% na parcela B observada receita verificada da distribuidora esse efeito já evidencia um acréscimo dos custos operacionais no momento da revisão tarifária considerando que a metodologia definida no submodo 2.2 do ProRet estabelece a sua atualização pelo crescimento ponderado de redes consumidores e mercado que conforme já mencionado tiveram aumento superior ao da parcela B observada nas tarifas outro ponto que contribuiu para o incremento dos custos operacionais é a atualização de preços enquanto os valores considerados nas tarifas foram atualizadas pelo IGPM até o último reajuste tarifário os valores da revisão são atualizados por um mix de IGPM e IPCA até a data da revisão que no caso em questão se apresenta superior à atualização praticada nas tarifas dessa forma os efeitos combinados já mencionados explicam o aumento dos custos operacionais do terceiro ciclo de 9,69% o que impacta o reposicionamento em 2,77% dentre os pleitos apresentados pela SUGIP destaca essa inclusão da SE Aruá na base de remuneração regulatória a subestação foi energizada em maio de 2012 no entanto somente foi imobilizada em agosto após a data base do laudo de avaliação cabe destacar que o submódulo 2.3 do PRORET considera como data base do laudo de avaliação o último dia do sexto mês anterior ao mês da revisão tarifária do terceiro ciclo assim de acordo com o regulamento a data base ficou definida em 30 de 6 de 2012 data base do laudo no caso da SUGIP desta forma a inclusão da subestação Arauá trata-se de adição contábil pós laudo não prevista na metodologia portanto o pleito não deve ser acatado é importante também destacar que a partir do terceiro ciclo de revisões tarifárias definiu-se que seria considerado no cálculo da taxa de remuneração regulatória o benefício fiscal concedido aos concessionários que atuam nas áreas da Sudã e Sudene dentre elas a SUGIP essa consideração acentuaria a redução da taxa de remuneração da presente revisão tarifária no entanto a decisão judicial no sentido de impedir que a ANEL reverta o benefício fiscal em prol da amostra tarifária o que faz com que a taxa de remuneração para a SUGIP passe de 10,19 para 11,36 com isso o reposicionamento tarifário que seria de 1,07 foi de 1,69 o econômico o que representa o pagamento de um montante adicional de 544 mil por ano nas tarifas de energia elétrica essa é aquela decisão liminar que impede a ANEL aplicar o regulamento do terceiro ciclo que diz respeito a esse aspecto na sequência vem aqueles gráficos que mostra no primeiro no item 28 no primeiro gráfico a proporção do valor da tarifa sem os tributos e no segundo já incluindo os tributos que é uma proporção parecida com outras distribuidoras chamando a atenção aqui o peso dos tributos no segundo gráfico bem componente financeiro aí tem uma também explicação a partir do item 29 como compõe esses componentes financeiros que leva aquele impacto acho que eu não preciso aqui passar de um por um não tem uma explicação aí na tabela então passo para o item 34 que é o fator x como sabido no processo de revisão nós definimos o componente x o pd ganho de produtividade que no caso dessa concessionária foi definido em 1,57% também definimos o t componente t do fator x que nesse caso também no item 36 foi apurado em 0,63 de forma que a somatória dos dois fatores pd e t no item 38 representa 2,20% que é o fator x a ser aplicado nos processos de reajuste subsequente ainda tendo que calcular o que que será definido em cada processo tarifário de reajuste com relação aos limites de DECFEC no item 39 na audiência pública 67 de 2012 foi apresentada apenas a contribuição da SUGIP com relação aos limites dos indicadores de continuidade DECFEC para o período de 2013 a 2016 onde essa solicitou a elevação dos limites de FEC de seus seis conjuntos de uma forma global a tabela a seguir apresenta as propostas da ANEL e da SUGIP além das diferenças percentuais entre elas então aí tem o DECFEC global em horas de 2013 a 2016 e o FEC também tanto a proposta da ANEL na primeira coluna na primeira linha e a da SUGIP na segunda linha como observa o DEC não tem alteração porque nessa fase não houve nenhuma contribuição com relação ao DEC com relação ao FEC a empresa pleiteia limites mais maiores que representam essa diferença em termos percentuais que está na última linha a SUGIP argumentou que realizou nos últimos quatro anos uma melhoria significativa da logística de atendimento às ocorrências capacitação e dimensionamento de equipes de prontidão controle da frequência de manutenção programadas e aumento nas suas equipes de linha viva buscando melhorar os seus indicadores de continuidade do período 2009 a 2012 a NEO estabeleceu uma redução no FEC de 40,16% limite esse que vem sendo cumprido pela SUGIP que comprovaria a eficácia e prudência dos gastos das ações implantadas a concessionária também ponderou que uma melhoria acentuada do FEC nesse mesmo nesse momento somente se viabilizaria com investimento de porte no atual sistema de distribuição da ordem de 11 milhões de reais que no caso da concessionária pequena é relevante com o consequente impacto tarifário nesse sentido solicitou que seja considerado os indicadores FEC que propôs para os anos 2013 a 2016 que é aquele que está lá na tabela do item 139 sobre essa questão verifico que significativa a redução dos limites de FEC definida no ciclo anterior se deu pelo fato de os valores observados na SUGIP estarem consideravelmente distantes do referencial do benchmark quando comparado com os conjuntos semelhantes tal situação ainda se verifica embora em menor grau para o DEC mas ainda de forma significativa para o FEC o que justifica os limites indicados pela SRD percebe-se também que os limites propostos para o FEC propostos pela concessionária para 2013 e 2014 decorrente da metodologia proposta pela SRD para a concessionária aplicadas são superiores ao valor de FEC já verificado em 2010 assim apenas a partir de 2015 é que deverá haver necessidade de redução dos limites globais para os valores inferiores já praticados recentemente ou atualmente pelo distribuidor no período aí verificado tal fato aponta para a existência de prazo suficiente para a distribuidora realizar o planejamento adequado para executar as obras necessárias para buscar pelo menos respeitar os limites de FEC propostos com relação a eventual impacto tarifário das obras é razoável afirmar que a busca da qualidade não se deve dar a qualquer preço entretanto ainda que se considere que os investimentos necessários são da ordem do valor indicado pela SUGIP o impacto decorrente que conforme a análise preliminar da SRS seria da ordem de 1,5% ou seja se de fato aqueles 11 milhões são necessários para atingir esse padrão de qualidade isso impactaria da ordem de 1,5 pontos percentuais na tarifa não é suficiente para justificar a não realização de tais obras necessárias contribuiu para esse entendimento o fato de que essas obras podem ser realizadas paulatinamente ao longo do ciclo uma vez que a redução do FEC em relação aos valores atualmente verificados só se dá de forma mais expressiva ao final desse período o que proporciona que o impacto possa ser diluído ao longo dos anos assim diante do exposto concordo com o posicionamento da SRD de manter os limites propostos na audiência pública 067-012 apresentado na tabela seguida que é aí tem por conjunto os limites propostos e aí na figura do item 46 da tabela apresenta então o histórico da apuração global dos indicadores DEC e FEC da concessionária SUGIP em relação aos limites propostos para o período de 2013 a 2016 a proposta é uma redução média geométrica anual do período citado de 2,1% do DEC quer dizer uma redução menor e para o FEC de 7,5% aí mostra esse tradicional gráfico que vem sendo apurado primeiro para o DEC o limite tem então colocado e o proposto para esse processo tarifário a mesma coisa com relação ao FEC então nota-se como comentado que a inclinação da trajetória para o FEC é mais acentuada mesmo porque ele encontra-se em um patamar também muito mais alto passo ao dispositivo o exposto que consta dos processos voto pela missão de resolução com o objetivo de homologar o resultado da terceira revisão tarifária periódica da companhia de sul sergipana de eletricidade SUGIP a vigorar a partir de 14 de dezembro de 2012 que representou o efeito tarifário médio para o consumidor de menos 3,05% sendo composto pelo repostamento tarifário econômico de 1,69% crescido do índice correspondente aos componentes financeiros incluídos nessa revisão e retirado do ano anterior também fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUD estabelecer os valores da taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica estabelecer a cota anual da CCC e estabelecer o limite de indicadores de continuidade DECFEC para os anos 2013 a 2016 é o voto quem em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator de decidir homologar o resultado da terceira revisão tarifária periódica da companhia sul-segipana de eletricidade a sul-segipa vigora a partir de 14 dezembro de 2012 representando efeito tarifário médio para o consumidor de menos 305% fixar a TUD de taxa de fiscalização a cota anual de CCC e também os indicadores de continuidade de DECFEC apos anos 2013 a 2016